Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 15 de dezembro, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 59 processos da pauta 187. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente do TCM, conselheiro Daniel Goulart, e contou com a participação dos conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do procurador de contas José Américo da Costa Júnior. Foram aprovados balancetes, pensões e aposentadorias de cidades como Amaralina, Anápolis, Buriti de Goiás, Crixás, Formosa, entre outras. A sessão pode ser revista no canal do TCM no YouTube e acompanhe ainda as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.